Uma vez ele, o Gui Arruda, que hoje tem um projeto chamado Walsh, fez um remix para a música Gold Skies de Martin Garrix, uma música estourada naquela época da IDM, em 2014 eu fiz um lyric e vídeo pra ele, então olha, em 2014 já fazendo o que eu... É, e nessa ocasião a gente ganhou o Remix Contest aí, é, nessa ocasião eles ganharam, e fiz o vídeo só que a Spinning não aprovou, e engraçado que, né, como que é, a questão da ironia do destino hoje... Hoje é a Big Jet Plane e o lyric do Lil, da Cold Slime, e os dois estão na Spinning Records, que fui eu que fiz, né. Eu escrevi um cloro pra você fazer isso aí, não é, não, isso que é uma história engraçada, assim, até uma dica pra vocês, se vocês têm um sonho, corra atrás, faça de tudo, né, foco, cara, eu conheço muito tempo o Lucas, o Renan tô conhecendo agora, só que esses dois aqui são sensacionais, os Pia são muito dedicados, trabalham horas e horas.